E aí galera, Alex aqui com mais um vídeo de Watch Dogs pra vocês dando sequência na história do jogo A missão que a gente vai jogar agora é Aguente Firme Garoto Onde nós vamos nos encontrar novamente com o Damien O Marvarão Olha, o negócio vai ficar violento Estamos começando o Ato 2 Pelo que eu vi O camarada não apareceu Onde você está? Acho que não vai gostar da minha resposta Quer saber? Esquece Não preciso de nada que vem de você Você só me traz problemas Nossa conversa acabou Ah, tarde demais, Aiden Você não vai acreditar onde eu estou Deixa pra lá Eu te mando a transmissão, encontro uma TV e dê uma olhada Isso é a casa da Nick O que está fazendo? É melhor se apressar, garoto A sua irmãzinha precisa de você Damien Mano O bagulho vai pegar fogo O que está fazendo? Vamos até a casa da maninha Já que eu comecei a missão não dá nem pra comprar carro Vou ter que arranjar um carro aqui na rua mesmo Ou uma moto talvez Mais rápido Vamos com esse aqui mesmo Começamos bem Opa, passei já Ele me usou Aquele filho da puta me usou e eu deixei O que ele está fazendo na casa da Nick? Ele não vai machucá-los Eu mato ele se ele tocar neles Ele precisa saber disso Não, ele está tentando me atrair pra lá Ele quer que eu trabalhe com ele Quer que eu encontre os caras que nos atacaram Foda-se Eu preciso matar ele É isso aí Vamos pegar o desgraçado Mexeu com a família O bicho pega Cuidado aí, eu vou passar Chegamos O cara é corajoso Eu acho que desperdício Sabe A verdadeira tragédia é uma pessoa como você Está cercada por coisas tão frágeis Isso faz você ser frágil Onde? Não é assim que funciona É melhor você atender Oi Nick Onde você está? Nick Pare e pense Se você fizer merda Ela morre Eu não queria que chegássemos a esse ponto O cara está fodido Mas nós chegamos Pode deixar, a gente vai se acertar As coisas seriam diferentes Me diga onde eles estão Onde eles estão? É só a Nick E quanto ao garotinho Eu não sei onde ele está Vou te contar o que vai acontecer Isso leva ao hard drive Eu não te falei que tinha outro hacker? Aquilo te leva ao computador dele Consiga-o E você vai descobrir quem nos atacou O que você realmente quer? Você perdeu o direito de me questionar Quero aquele disco rígido É tudo o que precisa saber É esse o preço para você, Nick Não pense demais O cara está achando que está no comando Mas calma A gente vai resolver esse problema Aí você fala com a sua irmã Uma mão lava a outra É isso aí, cara Isso não vai acabar bem para você O cara é uma comédia Mas a gente vai resolver esse problema Pode ficar tranquilo É, o sobrinho, né? Espero que esteja com o tablet Isso Ele está no L Ah, merda Alguém está atrás dele Não posso deixar que o Damien pegue o Jax Preciso dele seguro Anda, eu vou conseguir Eu vou pegar o Jax e Nick Droga Agora nós vamos de moto Vamos até o nosso querido Sobrinho Na estação de trem Caralho Fudeu O trem parou O moleque está lá dentro Mande todos os carros O garoto tem que estar aqui A gente ganhou um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí, garoto O trem está saindo Perda Certo Vamos para a próxima estação Anda Vou derrotar o cara aqui agora Esse é o lado ruim de andar de moto Você não tem proteção nenhuma Não vai ser fácil assim para você não Fih Calma aí Vou ter que usar a cidade Já que eu não tenho como bater Acerta ele Ele está no carro Corre Fih, corre Corre que a estação está preta para você Aaaaaaah Cara, granada Fih Dura que eu vou ter que voltar a perseguir o cara Pelo visto Beleza, ganhou um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí, garoto O trem está saindo Perda Certo Vamos para a próxima estação Anda Tem que derrotar os dois O outro já tinha conseguido Já Um abraço Um abraço para você Amigo Ah, o cara está me acertando Eu vou morrer de novo Vai carro Ajuda aí Puta, morri de novo, cara Tá foda essa missão, mano Estou desconcentrado Está um calor do inferno Aqui, essa lâmpada na minha cara Me esquenta as orelhas Mas vamos lá Um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí, garoto O trem está saindo Merda Certo Vamos para a próxima estação Anda De novo De novo Ah, cara, não acredito, cara Eu tenho que sair vazado ali E tentar me esconder Para trocar tiro Porque assim não vai dar certo Eu queria matar Atropelando Beleza, ganhou um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí, garoto O trem está saindo Merda Certo Vamos para a próxima estação Anda Sai de perto Sai dessa, mano Bom, um eu já peguei Muita gente aqui Algum mercenário por aí Precisamos de ajuda Aí, ele está armado Marreu Muita gente aqui Oi, amiguinho Olha lá Olha lá onde está o cara Mas é um cagão Vem aqui, medroso Peraí que eu vou conversar com você já Vamos bater um papo aqui Não acredito que eu morri, cara Meu Deus, a terceira já Estava indo tão bem Beleza, ganhou um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí, garoto O trem está saindo Merda Certo Vamos para a próxima estação Anda Vamos destruir um aqui Sai da frente, anta É um burrão mesmo Olha que azar o seu Acho que eu posso fugir, cara Agora que eu lembrei disso Acho que eu vou tentar fugir Porque pelo visto vai ser mais tranquilo Sai da frente Caraca Passejo morto Cuidado Continue procurando Ele deve estar por perto Procure-o Só dar um fujão aqui Desisto, acabou Tão simples, né, cara Eu fui querer combater os caras Era só ter fugido Vamos voltar por onde a gente veio mesmo Deixa eu abrir um portão aqui já Vai da frente Vai da frente, meu amiguinho Ah, o hotel Oh, meu Deus do céu Acho que eu já matei algum civil nessa missão já Estou distraído É só entrar no trem Ufa, ó Sofri dessa missão, hein, cara Podia ser bem mais rápido Consegui, cara Quem diria, não Pistas, por favor, menino Tudo bem Vamos procurar sua mãe Eu gostaria de encontrá-la pessoalmente Eu estou no trem com o Jolanda Jolanda, eu acho que é a A psicóloga Que está tratando o menino É, alguém de confiança, né Racine Isso Isso é bom, Jax Isso é bom É isso aí, menino Tá na hora de crescer Tesão, tesão O negócio ficou tenso pra caramba Oi, doutora Você é um mentiroso É muito ruim Que ruim Ela devia me ligar Sim, ela queria que eu te ligasse Queríamos saber se você poderia Tomar conta do Jax por alguns dias Nós pagaremos, é claro Claro Vou ajudar como puder Isso é ótimo, obrigado Nick precisa sentir a dor É difícil, mas é uma coisa boa Tem sido difícil Mas nós vamos superar Certo? Muito bem, rapazinho Vamos fazer bagunça Tá, vamos Te vejo logo Pode crer Estação Poulson Ok Lá vamos nós Agora ele está em mãos seguras E nós temos uma pista Racine Muito bem Será que a gente vai atrás nessa? Não, fechamos Fechamos a missão É isso aí Agora conserta as suas cagadas Aí, fi Você fez merda Dá um jeito de A resolver Conseguimos, galera Conseguimos Opa, deixa eu Dar uma hackeada básica aqui Obrigado Dinheirinho Ixi, ela é afiliada da Bloom Ela é afiliada da Bloom ainda Dá aqui esse telefone Não vai ligar pra ninguém não Então corre agora Corre É isso aí É isso aí galera Acho que vocês Perceberam que eu levei um pouco de tempo Pra conseguir cumprir a missão Foi um pouco difícil pra mim Um pouco difícil pra mim Porque eu tomei enferrujado Fazia um tempinho que eu não jogava Eu peguei Last of Us e tava detonando o jogo Ainda não terminei Mas adiantei bem lá E tava sem jogar Watch Dogs Além do que a missão é bem chatinha Mesmo tinha dois carros pra detonar Apesar de ter sido Poder ter detonado os carros E fugido Eu quis combater E tomei na cabeça Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele joinha pra gente Esperto Apoie também nossos canais parceiros Acesse lá o canal do Ricardo Que é o Scorpion Scratus O canal do Fábio Que é o Paneláticos Olha, tem um esconderijo de gangues aqui Que legal Depois eu faço E... Também o canal do Rogério Weddle E além deles O Soccer Games É um canal pro qual o Fábio O Ricardo e eu fazemos vídeos Semanalmente aí Vídeos praticamente todos os dias De jogos variados Muito legal Muito interessante E... Deixem aí nos comentários O que vocês estão achando Do jogo Watch Dogs Eu ouvi dizer que Tá sendo planejado um jogo Uma sequência Um Watch Dogs 2 Será bem interessante Se vier E existe uma expansão Pro Watch Dogs Que eu também quero Quero adquirir aí Quando eu estiver mais perto De finalizar Pra dar sequência no jogo E... Se não me engano A gente joga com o T-Bone Que é um outro hacker Aqui da cidade Eu vi Achei bem interessante A sequência da história Se der certo Eu estarei Detonando essa parte também Certo? Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido até o final Um grande abraço E tchau, tchau Tchau!